Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo. The Flaming and the Float. É, agora tá na temporada dos Algozinhos de novo. Ou, pelo menos, né, já dá em português. Deixa eu dar uma campanha. Sobrevente, recomendado para jogadores experientes. Morte permanente, menos, pimentas. Tá, vou ver a gente que eu não conheço. Começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou pegar tudo. Oh, que massa. Vamos para onde que eu vou aqui. Nossa, ruim de controlar. Amanheceu. Oh, meu Deus. Opa. Oh, que massa. Oh, que massa. Oh, que massa. Vamos descer. Vamos descer. Bora. Ah, tá. Ah, tem uns pontos onde que eu posso parar. Entendi. Ah, pelo amor de Deus. Faz... Isso. Nossa, com cedo demais. Não posso dar muita coisa, não. Bem diferentão. Bem diferentão esse jogo. Dormir. Enquanto não. Vamos achar o que tem aqui. Não tem opção de dormir ainda. Tchau. 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 Ah, tá bom por aí. A comida que ela tá ficando escassa. O que que é isso aqui? Tchau, tchau. Já tá anoitecendo já. Vamos dormir aqui. Dormi mais quatro horas. Tá bom, tô cá de madrugada. Acho que tá meio de nada agora. Deixa eu ver uma coisa aqui, cinco horas. Eita! Nossa, que massa! Podia ter ficado. Parou a chuva. Caralho! Dormi demais. Já tá meio... Já tá meio-dia. Tchau, tchau. 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 Ok, nós temos também ali, ó É, é meio diferentão o jogo, né? O que é isso aqui? Vamos lá para a próxima, meio diferentão.